O 19º Encontro da Mulher Rural de São José dos Quatro Marcos mais uma vez bateu recorde de público. A comissão organizadora da festa confirmou a presença de 1.300 mulheres do campo vindas de diferentes comunidades, assentamentos e distritos. O encontro aconteceu no Salão de Eventos do Sindicato Rural, no Parque de Exposições Manuel Paulino. Após o credenciamento, equipes da Prefeitura Municipal serviram café da manhã a todas as participantes e convidados. Mas essas mulheres não vieram só festar. Movidas pelo espírito de solidariedade, trouxeram vários alimentos, que, juntos com o valor angariado com a venda dos produtos artesanais, serão doados para as famílias de vulnerabilidade do município. Padre Rogério invocou a bênção de Deus para um excelente 19º Encontro da Mulher Rural. Pai Nosso, que saias dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ainda na manhã, foi prestado homenagem a líder da comunidade Santo Antônio da Ressaca, Dona Helena, que havia falecido no início da semana do evento. De mãos dadas, todas as líderes de comunidades rurais adentraram o salão. Momento de muita emoção. A homenagem finalizou na voz de Cristiano cantando raridade. A homenagem finalizou na voz de Cristiano cantando raridade. Sua alma é o bem, que manda e merecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus, que existia em você. Dessa e Vanessa Ferreira cantaram o hino de São José dos Quatro Marcos. Dessa e Vanessa Ferreira cantaram o hino de São José dos Quatro Marcos. Dessa e Vanessa Ferreira cantaram o hino de São José dos Quatro Marcos. Várias autoridades da região representando a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Governo Federal e convidados, participaram da solenidade de abertura. Também foram homenageados por apoiarem o evento. Todos receberam um mimo, gentilmente entregue pela equipe do social. Durante o dia foram oferecidos gratuitamente vários atendimentos. Na área de beleza, corte de cabelo. O boticário fez maquiagem e divulgou seus produtos. Por volta do meio-dia, foi servido o almoço, com variado cardápio contendo churrasco, saladas e refrigerantes, além de uma deliciosa sobremesa. As líderes rurais também foram homenageadas com flores. Vários prêmios foram sorteados, entre eles uma moto zero quilômetro para a alegria de dona Marinalva Vieira. Ficou contente de eu ganhar, tive sorte e deu a pessoa também que o ano que vem, a vez eu ganho outro prêmio, fico muito contente. A gente tem que criar, ter fé e ir em frente. Apesar dos imprevistos com a energia, o 19º Encontro da Mulher Rural de São José dos Quatro Marcos 2019 alcançou o seu objetivo, cumprindo todas as etapas e finalizando com um grande show de Ítalo Rocha. Eu tiro o amor, cadê? Eu tiro o amor, cadê? Eu tiro o amor, cadê? Daqueles mata o sabor de saudade, o meu bem-remor, vem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Eu tiro o amor, cadê? Eu tiro o amor, cadê? Eu tiro o amor.